Prazer a revê-los aqui para apresentar o relatório trimestral de inflação para o segundo trimestre de 2015, as perspectivas para a inflação. Eu vou dividir a minha apresentação em cinco partes, começando pela mensagem principal deste relatório, prosseguindo com o ambiente internacional, tal como nós estamos vendo, as condições financeiras vigentes, a atividade e a evolução da inflação e as nossas projeções de inflação deste relatório. A principal mensagem deste relatório é que a política monetária está e deve manter-se vigilante para assegurar a convergência da inflação à meta de 4,5% no final de 2016. Como sabemos, estamos com uma inflação elevada em 2015 e o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reitera a necessidade de determinação e perseverança no combate à inflação, isto no curto, no médio e no longo prazo. Como é que nós vemos alguns primeiros resultados desse nosso processo de ajuste em 2015? Eles mostram um começo de transição. Como temos dito, o ajuste macroeconômico é um ajuste padrão, ele é necessário e é preciso perseverar com as políticas fiscais e monetárias em curso. Estamos observando uma redução inicial dos desequilíbrios com esse duplo processo de ajuste de preços relativos, os administrados e os preços externos. Um indício disso, eu vou explicar isso um pouco mais adiante, é um início de melhora na nossa conta corrente. Mas o esforço deve continuar para fortalecer os nossos fundamentos macroeconômicos, para preparar-nos para o processo de normalização monetária externa e construir uma base sólida para um novo ciclo de crescimento sustentável no país. Temos aqui uma ilustração clara desse processo de ajuste de preços relativos no que diz respeito aos preços administrados em relação aos preços livres. Os preços administrados se elevam hoje a observados 14,1% e a expectativa de preços administrados para 2015 é de 14,5%. Já os preços livres estão em 6,8%. A expectativa para 2015 é de 6,55%. Esse processo de ajuste de preços é necessário para uma melhor eficiência na utilização de recursos na economia, assim como o ajuste de preços relativos em matéria de preços externos. Temos aqui uma ilustração da taxa de câmbio do real em relação ao dólar americano, a linha em azul, mas como temos observado, dado que a nossa pauta de relação comercial com o exterior não é exclusivamente com os Estados Unidos, outros indicadores mostram que pela medida da taxa efetiva de câmbio, esse ajuste é menos significativo. E isso se dá, como mostra a linha verde, o chamado dólar index, num contexto onde há um fortalecimento global da moeda americana. Como temos dito, esses ajustes de preços obviamente impactam a inflação em 2015. Esse duplo ajuste de preços relativos impactou em particular a inflação no primeiro semestre de 2015, elevando a inflação acumulada em 12 meses. E é o objetivo reiterado da política monetária impedir a transmissão desse impacto para 2016 e para praços mais longos. Nesse sentido, a política monetária pode e deve conter os efeitos de segunda ordem desses aumentos de preços administrados e externos, para circunscrevê-los ao ano de 2015. E por isso, a política monetária deve manter-se vigilante para assegurar a convergência da inflação à meta de 4,5% no final de 2016. Temos observado uma certa ancoragem de expectativas para o médio e longo prazo em torno de 4,5%. Esse gráfico compara a diferença de expectativas de mercado em relação a 4,5% quando nós observamos os dados do relatório trimestral do quarto trimestre de 2014, do primeiro trimestre de 2015 e agora o último dado disponível em 19 de junho de 2015. Podem observar que esse desvio em relação a 4,5% tem se reduzido progressivamente. O dado, as colunas em vermelho, desaparecem e viram um desvio de zero para este último dado de 19 de junho, a diferença entre a expectativa de mercado de inflação e o número 4,5% em 2017, 2018 e 2019. Ou seja, estamos em termos de desvio de expectativas de mercado no médio e longo prazo em 2017, 2018 e 2019, em um processo de ancoragem em torno de 4,5% e para 2018 e 2019 estamos sim neste número em termos de expectativas de mercado. No curto prazo, 2016, vemos que este progresso não é suficiente. Temos a mesma métrica que é de medir o desvio das expectativas de mercado entre o relatório do quarto trimestre de 2014, o primeiro relatório do primeiro trimestre de 2015 e o último dado disponível de 19 de junho. E nós temos visto que, apesar das expectativas estarem para 17, 18 e 19 ancoradas em 4,5%, ou seja, o desvio é zero, no caso de 2016, esse desvio ainda é relevante. Ele hoje se situa em torno de 100 basis points. Uma outra maneira de verificar este progresso em matéria de ancoragem de expectativas é de fazer este mesmo cálculo para o grupo que mais acerta as previsões de inflação, o chamado top 5 de médio prazo. São as mesmas contas, ou seja, qual é o desvio que este grupo considera em relação a 2017, a inflação, a expectativa deste grupo para 2017, comparado ao grupo agregado. E vemos que este grupo que mais acerta está prevendo, ao longo dos relatórios de inflação do quarto trimestre, do primeiro trimestre, e agora, uma convergência também das suas expectativas para 4,5% em 2017. 2016 está aqui, certo? Agora, quais são as nossas projeções, Banco Central, dos diferentes relatórios de inflação para o IPCA em 2015 e 2016? As projeções para 2016, eu vou detalhar isso um pouco mais adiante, tem mostrado estabilidade, são as colunas azul, amarela e vermelha à direita, os relatórios do quarto trimestre, do primeiro trimestre de 15, e o relatório atual, apesar de nós termos tido um aumento significativo das projeções de inflação para 2015, que como está mostrado neste slide, passam de 6,7% a 9% neste atual relatório. Uma outra maneira de verificar o progresso em matéria de, ao mesmo tempo, uma expectativa de inflação que cresce em 2015, e que ao mesmo tempo está se reduzindo para próximo da meta em 2016, é verificar a distribuição de frequência, tal como o mercado a enxerga, da desinflação, ou seja, da diferença entre a inflação esperada em 2015, em relação à inflação esperada pelo mesmo mercado, analistas de mercado, em 2016. Vocês podem observar, com essas imagens dessas distribuições, que as medianas, primeiro, que as distribuições se deslocam para a direita, ou seja, o processo de desinflação, apesar da inflação ter crescido mais em 2015, é cada vez mais convergente para a meta de 4,5%. Progressivamente, essas distribuições de frequência têm se deslocado para a direita, o que significa uma desinflação esperada pelo próprio mercado, mais forte em 2016, mas, como eu sinalizei no gráfico anterior, ainda com uma diferença de cerca de 100 basis points, em relação à meta de 4,5%. Esse quadro resumo apenas sinaliza, ao longo de 15, 16, 17, 18 e 19, a evolução dessas expectativas de inflação para o IPCA anual, entre janeiro, é a linha de cima, e o número atual. Vocês podem ver, no final, na linha intermediária, 19 de junho, como eu tinha assinalado, que estamos ancorados em 4,5% para 18 e 19, estamos próximos de 4,5% em 17, uma diferença de apenas 25 basis points, e estamos com essa diferença de 100 basis points, ainda resiliente em 2016. Como é que nós podemos, digamos, explicar esta relativa resiliência da inflação para 2016, em relação a atingir a meta que o Banco Central tem sinalizado de 4,5% no final de 2016? Existem elementos positivos e elementos menos positivos. Entre elementos do balanço de risco, temos o impacto dos realinhamentos de preços, que será circunscrito a 2015, sabemos também que a trajetória de inflação acumulada em 12 meses, terá um efeito descarte significativo, uma vez que uma grande parte dos ajustes de preços administrados foram feitos no primeiro trimestre de 2015, e que a partir do segundo trimestre de 2016, esse efeito descarte vai contribuir para um arrefecimento da inflação acumulada em 12 meses. Um outro elemento a se considerar no balanço de risco é que a transmissão dos ajustes de preços relativos se dá num contexto de uma economia mais desaquecida, e em particular, num momento onde existe um início de distensão no mercado de trabalho. Temos, sim, um elemento que é preciso monitorar com cuidado, que é, apesar da diminuição da intensidade de repasses dos ajustes, a questão que é bastante debatida entre analistas e por vocês, e com muita pertinência, do pastru do ajuste cambial sobre a inflação de 2016. Nós discutimos aqui no relatório anterior que esse pastru, obviamente, também depende das condições cíclicas da economia. Temos uma política fiscal alinhada, que contribui para a contenção da demanda, e temos um quadro de moderação do crédito e de redução do subsídio. Do ponto de vista do mercado de trabalho, que é um elemento importante para entender a transmissão de ajustes de preços relativos sobre o conjunto da economia, nós temos um processo de início de distensão que é normal. Esses ajustes podem ocorrer com uma combinação de quantidade e de preço. Nós temos um fenômeno que está sendo bem analisado, pelos nossos economistas e também por vocês, que é uma mudança na PEA, em particular através do retorno de jovens e de idosos no mercado de trabalho, que tinham se retraído, e que agora tende a contribuir para um aumento de produtividade no setor de serviços. Esse retorno de uma parcela de jovens e pessoas com mais experiência no mercado de trabalho, pode favorecer uma maior competição, que por sua vez também pode favorecer uma adequação maior entre salários e produtividade. Sabemos que quando existe um maior retorno sobre anos de educação, sobre experiência, sobre qualificação, isso, obviamente, cria incentivos para melhorar o capital humano e a produtividade na economia. Para ilustrar os sinais de distensão que temos ainda aqui, obviamente, como já dissemos, observar uma duração maior em termos de dados e de observações, nós temos aí a ilustração do aumento da PEA, ou seja, de uma participação maior agora no mercado de trabalho, assim como esse efeito de competição maior, que faz com que esteja havendo uma moderação maior no crescimento do rendimento real no mercado de trabalho, medido por vários indicadores, seja ele o CAGED, seja ele as PMS, vistos do ponto de vista total, ou visto do ponto de vista do trabalho formal. Ou seja, esse conjunto de elementos que eu acabo de assinalar, são parte do balanço de riscos para a inflação de 2006. Temos, finalmente, um elemento para reflexão de todos, que é uma análise da maneira como essa discussão sobre inércia e persistência inflacionária pode se dar no nosso contexto. Esse exercício, que consta em um box deste relatório de inflação, mostra o efeito de vários tipos de choques setoriais sobre a inflação plena. Ou seja, dando um choque setorial que faça com que o resultado sobre a inflação plena seja de 1%, qual seria a relativa importância de cada um desses tipos de choques setoriais? Por exemplo, choques de produtos industriais, de administrados, de serviços, de alimentação do domicílio. E a ideia desse box é discutir que esses choques setoriais não têm a mesma capacidade de persistência, ou seja, de duração no tempo e de transmissão sobre o conjunto da inflação. E nós vemos na linha verde, que diz respeito exatamente aos choques oriundos de mudanças de preços administrados, que eles tendem a ser justamente em termos de resposta da inflação plena, menos persistentes e de menor grau em matéria de contribuição com a inflação. Bem, então, vamos agora para analisar o ano de 2015. E poderemos voltar sobre essas questões na parte de perguntas e respostas. nós sabemos que o ano de 2015 é um ano de ajuste macroeconômico padrão. E nesses processos de ajuste, sabemos pela experiência internacional, pela literatura e pela nossa própria experiência, que eles passam por diversas fases. Uma primeira fase é uma fase de ajustes que impacta quantidades, ou seja, a atividade. e ele impacta a quantidade e a atividade, porque sempre existem rigidezes nos mercados. Nós estamos, além disso, com uma série de eventos não econômicos que estão se sobrepondo a esse processo de ajustes por quantidades. Temos tido aí uma queda forte do investimento que atenuou, inclusive, o que se poderia esperar numa situação diferente, que é uma atenuação da abertura do hiato do produto. Uma segunda fase desse processo, uma vez que os elementos que pressionam a demanda arrefecem, é um clássico ajuste que impacta mais os preços, ou seja, a inflação. o que nós estamos observando, como eu também sinalizei em slides anteriores, é que existe uma persistência, uma discussão sobre a inércia mais recente da inflação, que está se sobrepondo a esse processo clássico de ajustes pelos preços. Finalmente, uma vez que essas duas fases se dêem, existe uma terceira fase onde os resultados melhores começam a sinalizar um horizonte de maior estabilidade para os agentes. Ou seja, uma inflação, por exemplo, na meta de 4,5 e ancorada no curto, médio e longo prazo. E essa terceira fase é a fase na qual, como eu mostrarei um pouco mais adiante, se dá o processo de retomada da confiança, uma vez que os agentes têm um horizonte de previsibilidade e de estabilidade para poder tomar as suas decisões de planejamento. Obviamente, todos entendemos aqui que por ter que transitar através dessas fases, que são fases necessárias de um processo de ajuste, a consolidação do próprio processo de ajuste requer, determinação e perseverança nesse processo de ajuste. O que acontece depois da terceira fase? E aí entramos na visão que temos, que o Comitê de Política Monetária tem do ano de 2016. Um ano que poderá ser de retomada. Depois dessa terceira fase, da redução de desequilíbrios, nós melhoramos os fundamentos e a percepção. Isso faz com que exista um aumento da confiança dos agentes, isso favorece o planejamento e o que chamamos de espíritos animais, uma expressão clássica dos investidores. Animal spirits, a capacidade de assunção de riscos maiores, a capacidade empreendedora reativada. E esse quadro contribui para mudar a composição da demanda e favorecer mais a assunção de riscos, a tomada de investimentos, o que aumenta o produto potencial e a produtividade. E nós temos, como sabemos no Brasil, um mercado doméstico robusto, com, eu chamo isso de low hanging fruits, é uma expressão que traduz o fato de termos no país, oportunidades de projetos de investimento com um potencial elevado de lucratividade e de rentabilidade, que não são necessariamente de excessiva dificuldade na sua execução. Ou seja, somos um país que temos sim oportunidades de investimento que continuam presentes e que, obviamente, esse processo de ajuste sendo levado ao seu curso com determinação e perseverança, podem favorecer a retomada do crescimento da confiança a partir de 2016. E, nesse contexto, a melhor contribuição que a política monetária pode fazer para esse ciclo virtuoso de maior crescimento, de maior confiança e de retomada dos investimentos, é colocar a inflação na meta de 4,5% no final de 2016 e ancorar as expectativas de inflação no médio e no longo prazo. Passando agora para o ambiente internacional, internacional, nós todos sabemos aqui que estamos vivendo o processo de espera da normalização da política monetária e dos juros pelo Federal Reserve e que, nesse contexto, antecipando um pouco isso, estamos vivendo um processo de fortalecimento global do dólar com os indicadores de melhora nos Estados Unidos. e eu tenho em várias reuniões internacionais presenciado o fato de que sabemos que isso está sendo feito com uma melhor preparação do ponto de vista da comunicação, mas que, apesar dessa melhora da comunicação, é muito possível que ainda tenhamos que vivenciar alguma volatilidade nos mercados. O outro elemento desse ambiente internacional que é importante é o processo de moderação de preços de commodities e isso também vai para e passo com um melhor ambiente em termos de demanda e de redução do nosso déficit de conta corrente. Algumas ilustrações do processo de redução e de estabilização de preços de commodities e de queda mais recente, apesar de uma pequena recumeração, são esses indicadores de índices de preços de commodities em geral, mas também de alimentos, de metais e de energia. Estamos claramente entrando numa fase da economia global onde vamos ter um período de moderação de preços de commodities. E vamos, esse gráfico é um gráfico como vocês percebem de mais amplitude ou de mais longo prazo, ele começa desde o ano 2000, esse gráfico que mostra a tendência de fortalecimento do dólar é um gráfico de mais curta duração que mostra que a partir do momento em que começa a haver um processo de fortalecimento dos indicadores americanos e de antecipação de uma normalização da política monetária nos Estados Unidos, há um processo concomitante de fortalecimento do dólar em amarelo em relação aos índices de moedas emergentes, em relação ao euro, em relação ao iene, apesar de como sabemos haver sempre alguma volatilidade como vemos aí no final desse gráfico em relação a esses processos. Ou seja, do ponto de vista do exterior nós temos sim um processo complexo onde existe ainda uma aversão ao risco mais em patamar mais reduzidos, esses episódios de volatilidade inclusive para bônus soberanos de economias maduras, observamos o que aconteceu por exemplo com os bundes alemães, um processo de recuperação desigual nas economias mais avançadas do G3, com obviamente esse processo sendo desigual ações assimétricas na condição da política monetária e nesse contexto temos que sim estar sempre atentos para os riscos de estabilidade financeira global. Do ponto de vista de crescimento e no horizonte relevante para a nossa política monetária eu diria que o ritmo mais intenso tende a digamos começar a aparecer pela melhora nos Estados Unidos mas também pelo fato de Europa e Japão terem implementado políticas acomodatícias de compra de ativos recentemente e temos também uma essa tendência à estabilidade ou redução dos preços de commodities o que favorece uma inflação global mais contida em 2015 e 2016 esses gráficos ilustram essa tendência à recuperação global gradual sinalizando o que é a contribuição dos países emergentes em azul do mundo em verde e dos países avançados temos visto aí uma convergência dessa recuperação gradual apesar de termos tido aí sim uma contribuição nessa fase da recuperação mais importante por parte dos países mais avançados e particularmente eu diria dos Estados Unidos essa recuperação americana nós podemos ver aí pela os números que vocês devem ter observado tem saído não só em termos de contas nacionais de PIB de utilização de capacidade instalada mas também do non-farm payroll ou seja do CAGED americano que mostra esta tendência ao fortalecimento e a recuperação da economia americana afinal de contas é a primeira economia o primeiro mercado mundial e uma tendência agora à Europa de um lado sair daquele risco de deflação que nós conhecemos algumas semanas atrás alguns meses atrás esse pequeno blip que vocês podem ver no gráfico à direita mostrando a inflação do consumidor tendo caído na área do euro e tendo agora começado a responder aos programas do Banco Central Europeu assim como uma perspectiva de crescimento do PIB na área do euro que está hoje girando em torno de 1% no caso da segunda maior economia mundial a China nós estamos tendo um processo clássico de desaceleração gradual temos análises muito extensas sobre o que está por detrás desse processo na economia chinesa o que sabemos é que é um processo onde as autoridades têm tido a cautela de fazer com que instrumentos de suavização desse processo de desaceleração sejam ativados tempestivamente ao mesmo tempo em que se analisa que com certa naturalidade é normal que uma economia que tenha crescido em taxas justamente chinesas durante muito tempo comece a convergir para taxas que são menos elevadas mas porém como vocês podem ver por esse gráfico ainda significativas do ponto de vista de crescimento enfim o box que vocês têm neste relatório sobre a política monetária no G3 sintetiza um pouco esses pontos ou seja essa divergência das fases monetárias das economias do G3 o fortalecimento do dólar e a maneira como isso esse universo complexo da economia global tem se repercutido sobre os rendimentos dos papéis respectivos nos Estados Unidos e na Europa como pode-se ver aqui em termos dos juros dos títulos de 10 anos comparando os Estados Unidos em vermelho e a área do euro em azul e assim como o Japão ou seja de um lado o começo do processo de normalização americano de outro o fato de ainda termos políticas acomodatícias na zona do euro e no Japão apesar desta correção que vocês devem ter observado particularmente no mercado de bunds alemães recentemente esta característica obviamente enseja alguma volatilidade nos mercados elemento que nos deve sempre chamar atenção em termos de atenção para esse ambiente externo e o resultado disso é a maneira como nós estamos neste contexto projetando as nossas contas externas e o nosso balanço de pagamento isso foi feito já anteontem e a mensagem eu acho importante é que estamos com sinais de melhora em curso do ponto de vista em particular do nosso déficit de conta corrente que era projetado de 84 e agora está em 81 bilhões de dólares o que é interessante é que se compararmos com o déficit que atingiu 104,8 ou seja quase 105 bilhões em 2014 temos aí sim já um processo em curso de correção processo que também se traduz por uma menor uma melhora nas contas de viagens internacionais algo que foi bastante notado por vocês no noticiário que traduz em parte alguns indícios desse processo de ajuste em curso ou seja estamos num ambiente externo complexo não vamos minimizar esses elementos que vocês todos têm observado na imprensa internacional e temos sim que nos preparar para o momento do lift off ou seja o momento onde o Banco Central americano a Federal Reserve vai decidir efetivamente passar para uma política monetária mais normalizada nós sabemos que essa normalização é um processo complexo esse lift off do Fed é talvez o elemento mais esperado mais bem anunciado e mais bem preparado da história da política monetária mundial e ele se dá felizmente no momento onde as percepções sobre o nosso país sobre o Brasil estão evoluindo nós temos sim um efeito mais positivo do nosso processo de ajuste macroeconômico deixamos para atrás a ideia de uma tempestade ou risco de uma tempestade perfeita mas eu diria que toda cautela é pouca apesar dessa melhora de percepção é absolutamente imprescindível continuar esse nosso processo de ajuste nós temos que nesses momentos onde existe essa normalização ou essa perspectiva de normalização temos que estar com a nossa macroeconomia em ordem e estabilizada para esse momento e nós estamos para isso usando uma receita padrão que é reforçar o arcabouço da nossa política econômica e fortalecendo os nossos fundamentos e mantendo esses nossos fundamentos sólidos passando agora para as condições financeiras desse nosso trimestre a mensagem é clara estamos com uma moderação no ritmo de concessão de crédito essa moderação depois de uma fase de crescimento forte é condizente com o nosso processo de ajuste e o ciclo macroeconômico e de negócios que estamos vivendo e esse processo de moderação se dá num contexto que conhecemos bem que é o contexto de robustez e de liquidez do nosso sistema financeiro nacional que permanece e que garante a nossa estabilidade financeira vocês sabem que o crescimento da nossa relação crédito sobre PIB mostrou uma aceleração interessante do ponto de vista da inclusão financeira do ponto de vista do aumento da potência da política monetária mas obviamente esses ciclos financeiros tem uma moderação natural depois de um certo período e nós estamos exatamente vivendo esse momento de moderação natural do ciclo de expansão da relação crédito PIB ilustra essa moderação a expansão mais reduzida do saldo do crédito esta linha o gráfico a esquerda mostrando o ritmo de expansão em 12 meses e ao mesmo tempo apesar de haver um pequeno repique essa moderação na expansão se dando com uma inadimplência que permanece em níveis historicamente baixos em torno eu diria agora de 3% e num contexto onde o comprometimento de renda das famílias um elemento que é importante se analisar do ponto de vista de risco sistêmico no sistema financeiro nacional ele estável e quando se exclui o crédito habitacional esse comprometimento de renda ele tende inclusive a cair como mostra a linha azul deste slide esse nosso processo de moderação do crédito se dá num contexto onde quando nós observamos o nosso sistema comparado a países do G20 em termos de indicadores de solidez financeira temos aí ou primeiros ou segundos lugares ou seja uma das características do nosso país ao longo da última crise financeira global ao longo das últimas décadas foi sempre de manter um país com uma solidez financeira a toda prova do ponto de vista do nosso índice de basileia do ponto de vista do provisionamento em relação ao capital e do ponto de vista da liquidez do nosso sistema passando agora para um ponto importante que é a maneira como vemos a atividade sabemos que esse ano de 2015 é um ano de ajuste um ano de ajustes como eu descrevia vocês em termos das primeiras segundas e terceiras fases desses processos é um ano onde se espera um reflexo na atividade e nas taxas de crescimento que obviamente tendem a ser mais baixas abaixo do potencial e onde nota-se que além do processo de ajuste em si temos a incidência de eventos não econômicos que se sobrepõem a esse ciclo e a esse processo de ajuste e estamos aí sim vendo a partir da melhora da confiança um processo de retomada no futuro quando olhamos a atividade do ponto de vista dos elementos de oferta observamos sim nesse processo de ajuste ainda um baixo dinamismo do ponto de vista da produção industrial do ponto de vista dos serviços mas temos alguma notícia mais positiva do ponto de vista do crescimento da safra agrícola e do ponto de vista da maior moderação de importações que respondem efetivamente a o nosso ciclo de negócio do ponto de vista da demanda temos evidentemente uma moderação em linha com o processo de ajuste eu expliquei anteriormente o que que isso corresponde em termos da primeira fase do ciclo de ajuste ou seja temos uma moderação do consumo das famílias temos aí uma contração neste momento da formação bruta de capital físico o que em particular também responde a esses eventos não econômicos e temos sim uma digamos retomada ainda que modesta na estabilização do nosso quanto de exportações como eu disse anteriormente a primeira e a segunda fase de ajustes leva progressivamente a uma terceira fase que é a retomada da confiança obviamente ainda estamos com um processo onde isto não pode se verificar plenamente quando olhamos por exemplo para o índice de confiança do consumidor o ICC as barras cinzas nesse gráfico mas eu acredito que começamos a poder observar uma certa estabilização mesmo que em patamar mais baixo do índice de confiança do consumidor em termos de períodos anteriores ou seja quando olhamos essas três fases do ciclo de ajustes ao qual eu tinha aludido anteriormente temos aí elementos que mostram que estamos em situações de transição entre primeira segunda e talvez até a terceira fase desse processo de ajuste o resumo do ponto de vista numérico do nosso contexto para as projeções do PIB são projeções realistas estamos aqui revisando o nosso crescimento do PIB para 2015 do último relatório de inflação menos 0,5 para agora menos 1,1% em grande parte isso oriundo de uma contração da demanda interna mas já com uma pequena contribuição positiva das exportações líquidas de mais 1,5 pontos percentuais na decomposição dos elementos do lado da oferta temos como eu já assinalei também essa performance mais favorável do setor agropecuário 1,9 temos sim ainda a continuidade do processo de ajustes do lado da indústria menos 3 e temos sim um começo lembre-se dessa primeira fase de ajustes por quantidades no processo que eu descrevi um ajuste no setor de serviços de agora menos 0,8 do lado da demanda temos essa redução do investimento a menos 7 a moderação e até uma certa contração do consumo privado das famílias menos 0,5 e também do consumo do governo ou seja esses números descrevem como eu sinalizei a vocês as fases diferenciadas nos quais esse nosso processo de ajuste se encontra com o seu correspondente impacto sobre os elementos de atividade da nossa economia eu gostaria obviamente de terminar essa apresentação com um detalhamento de como o comitê de política monetária está vendo a evolução da inflação nós sabemos já foi dito que esse duplo ajuste de preços relativos administrados externos impactou a inflação no primeiro semestre de 2015 estamos vendo essa elevação da inflação acumulada em 12 meses e estamos reiterando que para o comitê de política monetária o objetivo é impedir a sua transmissão para 2016 e para prazos mais longos nesse sentido mais uma vez política monetária pode e deve conter os efeitos de segunda ordem desse processo para circunscrevê-los a 2015 e por isso ela deve manter-se vigilante para segurar a convergência da inflação a meta de 4,5 no final de 2016 do ponto de vista da evolução da inflação esse quadro lembra todos os dados que já foram elencados aqui em grande parte e é notável que fizemos um pequeno highlight com o círculo vermelho que evidentemente quando nós olhamos os componentes da evolução da inflação em 12 meses agora em maio de 2015 nós temos sim um efeito muito forte desse reajuste de preços relativos que já foi mencionado em particular dos preços administrados que subiram aí 14,09% do lado das diversas dos diversos componentes de preços quando medimos a inflação de comercializáveis e não comercializáveis livres e administrados que já foi mencionados e inflação de serviço verifiquem olhem a linha verde no quadrante superior sobre a inflação de não comercializáveis assim como a inflação de serviços e vocês vão observar que esse ajuste de não comercializáveis ou da inflação de serviços ainda mostra a sua relativa resiliência isso se dá num contexto onde como eu também disse existem inícios de uma maior moderação dos salários que estão num processo de ajuste em curso mas onde como nós conhecemos já discutimos isso também ainda existem riscos por conta da maneira como na nossa economia na nossa sociedade ainda existem mecanismos que fazem com que indexações e reposições salariais acima da produtividade podem colocar em risco a inflação para o conjunto da sociedade terminando com as projeções de inflação do Banco Central no cenário de referência temos juros constantes de 13,75% ao ano no cenário de referência e um câmbio na data de corte deste relatório de 3 e 10 e o nosso cenário central aponta ainda para uma projeção de inflação elevada em 2015 estamos no final de 2015 com 9% e estamos para o final de 2016 para o quarto trimestre de 2016 com a inflação de 4,8% no quarto trimestre de 2016 no cenário de mercado onde utilizamos os juros coletados pelo nosso sistema de consulta com analistas de mercado e o valor a cotação do dólar também coletada junto a analistas de mercado ou seja um juro de 14% ao ano em 2015 de 12% em 2016 e um câmbio médio que se situa acima dos 3,10% do nosso cenário de referência 3,19% e um câmbio médio de 3,30% para 2016 e temos uma projeção central que se situa em 9,1% ao final de 2015 no quarto trimestre e que está em 5,1% no quarto trimestre de 2016 para terminar para terminar então do ponto de vista do que temos como visão a transmitir sobre o cenário prospectivo da inflação e a política monetária nós no comitê de política monetária reiteramos que o papel da política monetária é de contribuir para consolidação desse ambiente macroeconômico favorável para horizontes mais longos como eu disse anteriormente a contribuição da política monetária é essencial para um novo ciclo de crescimento no Brasil nesse sentido nós reiteramos que no regime de metas as decisões do COPOM se dão de acordo com os valores projetados para a inflação pelo Banco Central e obviamente com base nos cenários alternativos para a evolução das principais variáveis que determinam a dinâmica de preço nós no comitê de política monetária avaliamos que o cenário de convergência da inflação para o que é o nosso objetivo que é 4,5% no final de 2016 ele tem de fato se fortalecido eu mostrei a vocês alguns elementos do balanço de riscos que favorecem alguns outros obviamente tratados com mais cautela esses elementos fornecem o balanço de riscos que foi analisado pelo comitê de política monetária reconhecemos que existem avanços alcançados no combate à inflação por exemplo os avanços vindo de sinais mais benignos sobre esses indicadores de expectativas de médio e longo prazo lembre-se que eu mostrei a vocês as diferenças entre as expectativas de mercado em horizontes mais longos com 4,5% e a meta mas quero frisar que esses avanços alcançados ainda não se mostram suficientes termino então aqui a minha apresentação agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos quaisquer dúvidas ou comentários sobre esse tema e como foi dito aqui inicialmente nós vamos fazer grupos de três perguntas as quais eu responderei na sequência isso a gente vai fazer agora abrir para perguntas mantendo esse padrão de três perguntas o primeiro bloco vai ser o Alonso da Reuters a Célia da Broadcast e o Fábio do Fato Online eu peço que quem mais tiver interesse em fazer perguntas sinaliza aqui para poder anotar e fazer a listinha do próximo bloco Alonso por favor bom dia a todos bom dia diretor estou aqui Alonso Soto da Reuters a minha primeira pergunta com o senhor está relacionada com a revisão de modelos de projeção de pequeno porte que vocês fizeram aqui nessa revisão os senhores falam que o choque monetário efeito máximo de choque monetário ocorrerá em cerca de dois anos depois do início da elevação com isso em mente a minha pergunta para o senhor é se realmente é conveniente neste momento continuar subindo tempestivamente a taxa de juros sabendo que o efeito máximo não vai ser visto em 2016 e também ou perguntando para o senhor se o que realmente importa aqui o que realmente é relevante é administrar expectativas ou seja continuar com esse tom hawkish para tentar influenciar os mercados e a última pergunta a segunda que eu tinha para o senhor é também sobre as previsões de inflação o banco central já tem uma previsão de inflação para 2017 no centro da meta 4,5 o mercado está chegando próximo realmente nesse mesmo número para 2017 agora na opinião do senhor o senhor acha que faz sentido neste momento sabendo que estamos perto da meta em 2017 reduzir a banda de tolerância para a meta de inflação para esse ano algo que vai ser decidido agora nesta quinta-feira a Célia por favor Oi Célia do Broadcast em um dos boxes o efeito do câmbio de um choque de câmbio de 10% é um estudo que tem no RTI mostra que a perduração desse choque pode ser de 3 trimestres no caso de alimentos no domicílio 4 trimestres em produtos industriais e em 5 trimestres no caso de bens comercializáveis o estudo fala de 10% e o nosso dólar acumulado este ano já está em 16% em 12 meses 38% como é que o BC fala tanto que vai circunscrever os efeitos desse realinhamento de preços no caso domésticos com internacionais sendo que tem um estudo que mostra a 2015 sendo que tem um estudo que mostra que esse repasse pode ser visto até 5 trimestres a frente seja um ano e 3 meses Fábio e o Fábio Fábio Graner do Fato Online é diretor a minha questão é qual é o principal risco que o Banco Central vê no horizonte principalmente dentro da estratégia de converger a inflação para 4,5% em 2016 que coloque em risco esse objetivo seria o senhor falou algumas vezes da questão do FED do lift off seria isso seria uma nova rodada de desvalorização cambial que gerasse um impacto nos preços ou haveria um outro risco que precisa ser mitigado para que essa inflação chegue no objetivo que o Banco Central tem declarado e para complementar se falou muito que tem esse processo de realimento de preços administrados mas os preços livres mesmo as projeções para 2016 ainda estão significativamente acima da meta de 4,5% a expectativa para 2016 o senhor mostrou aqui é 5,3% se eu não estou enganado aqui com o número como convencer a sociedade o mercado de que essa inflação vai chegar lá ok muito obrigado para o o Alonso a revisão dos modelos de pequeno porte é uma tradição no relatório de junho é uma recalibragem e uma atualização dos parâmetros desse modelo de pequeno porte a sua questão mais de substância é importante verificar que nós estamos com uma inflação elevada em 2015 e o objetivo do Banco Central é fazer com que essa inflação converja para 4,5% no final de 2016 isso tem que ser feito justamente circunscrevendo essa inflação a 2015 e para fazer isso fazer com que os efeitos secundários dessa inflação elevada não se transmitam para outros preços e para outros horizontes e nesse sentido o trabalho que faz o Banco Central é exatamente de agir e ter a postura vigilante para impedir essa transmissão e fazer com que esse processo de convergência que eu indiquei a vocês está começando a ocorrer do ponto de vista das expectativas não se transmita para horizontes mais longos do ponto de vista da diferença de projeções entre o Banco Central e o mercado ela se origina nas hipóteses diferentes e nos parâmetros diferentes que agentes e o Banco Central estão usando reitero mais uma vez que o nosso objetivo é o objetivo que foi afirmado e do ponto de vista da de modificação de bandas ou de metas por decisões do Conselho Monetário Nacional essa reunião se dará amanhã e eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre uma reunião que se dará amanhã em matéria da discussão da Célia sobre persistência é um ponto Célia muito importante sobre a maneira como se vê justamente e é uma questão relacionada com a questão do Alonso a transmissão de uma inflação elevada para horizontes mais longos temos duas coisas nessa discussão uma é através desse exercício mostrar que choques de preços administrados que como eu mostrei a vocês compõem uma grande parte dessa transmissão tendem a ser de menor amplitude do que outros tipos de choques de preços livres e também do ponto de vista da sua pergunta sobre repasses cambiais nós temos também reafirmado que com um ciclo econômico de maior moderação o repasse cambial tende a ser menos pronunciado do que em ciclos anteriores e nesse sentido com uma política monetária vigilante com a ação tempestiva que temos implementado nós acreditamos que circunscrever esses efeitos a 2015 é o nosso objetivo será feito por essa política monetária vigilante do ponto de vista da questão do do Fábio sobre os riscos do nosso objetivo de atingir a meta de 4,5% no final de 2016 eu elenquei uma série de elementos que podem ser elementos mais favoráveis nós estamos afinal de conta com um início de um processo de distensão no mercado de trabalho esse processo esse início tem que ser melhor averiguado com datas com dados de mais de mais longo prazo mas temos também observado alguma moderação em elementos de pressão como o crédito e como alguns rendimentos assim como eu mostrei nos gráficos relativos a rendimentos no mercado de trabalho mas como eu também sinalizei é importante nós verificarmos que estamos num processo de transição do ponto de vista da normalização das condições monetárias particularmente nos países mais avançados eu sinalizei que existem elementos de potencial volatilidade e que isso tem que ser levado em conta no balanço de risco quando o comitê de política monetária analisa o conjunto de informações e constrói o seu cenário de riscos e o seu cenário de projeção para a frente e particularmente para o nosso objetivo de atingir a meta de 4,5 no final de 2016 mas o senhor elencaria qual o risco seria maior que essa minha pergunta era mais específica de qual o senhor vê o banco central vê como maior risco ou maior risco se é que há algum que seja maior eu sinalizei que é importante nesse contexto por exemplo internacional nós estamos preparados para esse processo e que essa preparação requer estar com a macroeconomia em ordem estar com a economia estabilizada estarmos do ponto de vista da política monetária vigilantes para impedir a transmissão desses efeitos de segunda ordem para os horizontes mais longos de preços na economia a gente só fazendo o próximo bloco se vocês não tiveram alguma outra dúvida alguma outra questão vocês podem repetir sem pelo menos a gente dar uma nova rodada o próximo bloco agora é a Rosana do Correio Brasiliense na sequência a Adriana Fernandes da Broadcast e em seguida o Alex Ribeiro do Valor Econômico ok Rosana bom dia meu nome é Rosana Ressa o Correio Brasiliense eu queria entender essa questão do que o senhor falou do carregamento na verdade do impacto da inflação deste ano para o próximo ano há especialistas que avaliam que esse impacto vai ser muito forte eu não entendi nesse quadro qual que é a projeção do BC sobre quanto vai ser a inércia para uma inflação de 9% como vocês estão prevendo ou seja ela vai ser bem forte e isso pode de certa forma inviabilizar esse cumprimento da meta de 2016 de 4,5% até dezembro pois muitos acham que por conta disso ela vai ficar em torno de 5,5% e tal gostaria que o senhor elaborasse melhor um pouco essa explicação agora com relação ao PIB eu também tenho uma dúvida vocês estão prevendo 1,5% de queda para esse ano que também é otimista perto das projeções do mercado e enquanto isso a gente já já tem projeções aí de uma selic de 14,5% para alguns mais pessimistas diante de uma desaceleração tão forte enquanto os outros países emergentes estão na contramão do Brasil estão reduzindo os juros vocês ainda sinalizam que vão continuar perseverantes e vigilantes ou seja dando paulada nos juros nos coitados dos consumidores enquanto que o governo não está fazendo a parte dele na área fiscal gostaria que os senhores avaliassem isso não está sendo necessário por quê? porque o ajuste fiscal não está sendo suficiente na sequência Adriana por favor boa tarde diretor eu queria tem uma parte do relatório no início em que vocês acrescentaram o comprometimento com o atingimento das metas é relevante constituir instrumento relevante para o fortalecimento de um ambiente macro justamente esse que o senhor está falando que temos que fortalecer eu queria uma avaliação sobre os riscos no caso de não cumprimento da meta já que o cenário é nessa direção e também se o senhor pudesse falar novamente sobre a revisão do modelo de pequeno porte em relação ao fiscal porque lá o senhor coloca que o superávit primário estrutural um aumento permanente de um ponto percentual o efeito máximo ocorre cerca de dois anos após o aumento desse superávit eu queria que o senhor pudesse trazer para uma linguagem mais simples esse efeito desse contracionista que estamos tendo esse ano para a política monetária que o Banco Central está trabalhando em colocar a meta em 2016 obrigado Adriana Alex também para fechar o bloco Alex Ribeiro do Valor Econômico diretor a primeira questão é se o senhor considera que o trabalho existe ainda trabalho em termos de política monetária de alta de juros para ser feito e até onde esse juro pode subir o que os senhores estão olhando para determinar quando que o juro vai parar de subir se é a projeção de inflação na meta se é essa projeção condicional que os senhores apresentam aqui no relatório ou se os senhores estão trabalhando com uma projeção que tem aí uma gordura para eventuais riscos a segunda questão é sobre o balanço de riscos aí eu queria entender um pouquinho melhor o que o senhor conceitua como balanço de riscos seria isso seria esses riscos que o Copom está vendo de inflação gravitar em torno do centro da meta quando o senhor está listando esses fatores aqui do balanço de riscos o senhor está dizendo que eles estão no cenário básico traçado ou eles são um risco que eles estão levando em conta na hora de fazer as diversas projeções enfim o senhor pode fazer algum esclarecimento a terceira pergunta é sobre o senhor citou aqui como uma contribuição no slide 20 da política monetária de criar um ciclo virtuoso de crescimento colocar a inflação na meta de 4,5 e ancorar as expectativas no médio e longo prazos eu queria saber se o senhor poderia ser mais específico se de fato o Banco Central tem o objetivo de ancorar as expectativas do mercado em 4,5 em 2016 ou se é uma coisa ainda sem especificar um tempo de prazo um prazo certo aí com essa linguagem de médio e longo prazo obrigado Rosana Adriana e Alex sobre a colocação da Rosana em termos da maneira como se analisa a persistência ou a inércia eu acho que isso de fato é um tema que está sendo debatido entre analistas economistas na academia e pessoas que trabalham com modelos de projeção de inflação nós temos sinalizado através por exemplo desse pequeno estudo que existem várias maneiras que podem fornecer avaliações de como a inflação corrente se transmite inercialmente para horizontes mais longos que podem ser diferenciados em função dos instrumentos analíticos dos modelos dos parâmetros que se utilizam nós consideramos nesse exercício efeitos diferenciados que mostram que quando os choques são choques oriundos de preços administrados como é por exemplo o tipo de choque um dos choques que nós estamos hoje presenciando essa transmissão se dá de maneiras menos pronunciadas do que se ela fosse por exemplo um choque oriundo de um horizonte uma gama mais ampla de preços sobre a questão da diferença de apreciação entre a nossa projeção hoje de PIB de menos vírgula um por cento em relação às projeções de analistas de mercados aí também existem diferenças sobre por exemplo como cada um está vendo o papel respectivo do processo de ajuste mas também dos eventos não econômicos algumas projeções até recentemente ainda embutiam dentro da contração do PIB de 2015 riscos de racionamento ou seja eu considero complexo comparar os números que hoje digamos permeiam a nossa análise o que é importante sinalizar é que nós estamos sim num processo de ajuste em 2015 como eu disse a todos esse processo implica uma moderação no crescimento ele implica um processo de ajuste da nossa absorção doméstica ele está começando a dar algum resultado em matéria por exemplo de conta corrente e é importante ele ser perseverante e perseguir perseguir-se do ponto de vista da transmissão desse processo de ajuste sobre o conjunto da sociedade eu diria que a maior contribuição que o Banco Central pode trazer para a sociedade é fazer com que ela tenha certeza que ele vai perseguir e atingir a sua meta de 4,5% de inflação no final de 2006 a inflação é um dos piores elementos para a saúde financeira das famílias a inflação é um dos piores elementos que afeta a renda particularmente das famílias mais de renda mais baixa e o compromisso do Banco Central é exatamente fazer com que a sociedade tenha certeza que ela tem aqui um órgão uma instituição que vai zelar pela redução dessa inflação que nós temos hoje em 2015 impedir que ela se transmita para 2016 de maneira a assegurar o poder de compra dos assalariados e da população brasileira em termos da questão da Adriana Adriana sobre os riscos de não cumprimento da meta e os riscos fiscais nós temos assinalado que do ponto de vista fiscal o cenário central para a inflação que o Banco Central leva em conta é a materialização das trajetórias das variáveis fiscais que foram anunciadas nós temos uma maneira que vocês conhecem que é uma maneira macroeconomicamente definida de medir a contribuição do impulso fiscal de um ano ao outro no seu caráter estrutural ou seja limpando de uma maneira simples esse impulso fiscal dos elementos que são elementos que não são mais que são que são que são que são decorrentes de episódios que não se repetem então nesse sentido nós estamos trabalhando com o cumprimento da meta fiscal estamos trabalhando da mesma forma que foi dito no primeiro relatório deste ano com um impulso fiscal do ponto de vista estrutural que é um impulso fiscal desprezível medido pela variação do superávit estrutural do ponto de vista da nossa análise hoje nós temos dito também que estamos nos situando com esta medida em zona de neutralidade e que não estamos descartando mais uma vez utilizando essa medida estrutural estrutural o deslocamento disso para uma zona mais contracionista no futuro do ponto de vista da questão do Alex sobre a política monetária e a maneira como o comitê de política monetária trabalha nós estamos com o nosso trabalho técnico mirando o nosso objetivo de atingir a meta de 4,5 no final de 2006 e para tanto o Banco Central utiliza o conjunto de informações disponíveis obviamente nesse conjunto de informações disponíveis se encontra as expectativas de inflação produzidas pelos analistas de mercado mas o nosso trabalho técnico o nosso trabalho de projeção utiliza o conjunto de informações e obviamente faz como foi mostrado aqui na nossa apresentação as nossas projeções de inflação para 2015 para 2016 utilizando esse conjunto de informações mas utilizando os nossos instrumentais analíticos analíticos e a grande contribuição que nós podemos fazer para não só o crescimento do país como a estabilidade e um ciclo maior de crescimento sustentável para o país essa grande contribuição no âmbito do Banco Central é colocar a inflação na meta do ponto de vista do relacionamento ligando um pouco a questão da Adriana com a questão do Alex já temos do ponto de vista de resultados com a ancoragem das expectativas de médio e longo prazo assim como o Alex sinalizou para horizontes mais longos em torno de 4,5% dado uma contribuição para de 4,5% de 4,5% um pouco mais alto temos Alex dado uma contribuição fundamental que é justamente fazer com que na parte média e longa da curva de rios essas expectativas estejam bem autoradas porque isso já permite aos responsáveis do Tesouro Nacional poderem atuar e poderem se beneficiar dessa ancoragem para emitir para realizar as suas emissões de maneira mais favorável e se beneficiando desse processo de ancoragem das expectativas de inflação no médio e longo prazo Fala no microfone Rosana melhor Tá o nosso que tá É que eu fiz uma pergunta específica de quanto vocês estão trabalhando com a relação a inércia da inflação para uma inflação de 9% e a outra questão é se vocês estão sinalizando que vão continuar elevando os juros isso significa que a política fiscal não tá sendo suficiente gostaria que o senhor fosse mais objetivo Não, tá não Eu acho que um dos elementos para a resposta da sua pergunta é que já existe sim uma como eu mostrei na apresentação um efeito da política monetária que mostra que apesar da inflação elevada que nós projetamos em torno de 9% em 2015 eu mostrei eu mostrei a vocês o processo que o mercado já está indicando de desinflação de cerca de 340 basis points de 2015 para 2016 ou seja vejam vejam o fato de nós termos hoje um ajuste de preços relativos significativos eu mostrei a vocês o aumento de preços administrados 14% a alta de preços que nós estamos tendo e a inflação cheia em 2015 em torno de 9% e ao mesmo tempo expectativas de mercado que mostram uma convergência para 5,5% então isso já é um resultado que como eu disse é um resultado que tem um lado positivo e que mostra que essa inércia e essa persistência não é obviamente não se transmite totalmente senão nós não teríamos já de antemão essa redução já prevista pelo mercado e isto obviamente é fruto da ação vigilante da política monetária o que eu estou adicionando a isso é que isso não é suficiente porque temos que estar atento para redimir os efeitos de uma potencial persistência sobre os preços de 2016 é importante para a sociedade entender que tem um banco central vigilante para impedir que esses preços que cresceram em 2015 preços administrados preços onde existe onde houve um efeito do câmbio eles não se transmitam ao conjunto de preços na sociedade ou seja que ela possa reancorar a sua maneira de ver a inflação em 2016 num patamar mais baixo que é esse patamar que no momento pelo mercado está em 5,5% nós achamos que é preciso continuar a trabalhar porque a nossa meta para 2016 como nós temos repetido é de atingir 4,5% no final do ano de 2016 então ainda existe como eu mostrei na minha apresentação uma diferença uma diferença que está estável ou seja mostra os efeitos da política monetária mas essa diferença ainda não nos permite atingir a meta de 4,5% e é nesse sentido que eu disse que ainda é preciso trabalho para que possamos prosseguir na direção desse objetivo está claro agora? Vamos fazer o próximo bloco e depois se precisar o próximo bloco agora é o Mário Sérgio da Bloomberg depois o Eduardo Côculo da Folha de São Paulo e na sequência Gabriela Valente do Globo Mário Sérgio na sequência Eduardo Cúculo da Folha e em seguida Gabriela Valente Gabriela Valente do Globo Mário Boa tarde diretor Mário Sérgio da Bloomberg queria extrapolar um pouquinho a pergunta do Alex vocês trabalham com um teto até quando vocês devem ir nesse ajuste acho que fica muito claro que vai ter mais aumento da taxa de juros eu queria saber até quando vocês vão se já está prejudicando bastante o crescimento esse ano e deve ter um impacto também forte para o crescimento do ano que vem e queria perguntar em tese não é um bom sinal para o mercado você ter uma redução dessa banda de acomodação ou seja mesmo que você não mude para 2016 2017 você não mude a meta de inflação que você acomode ou seja reduza de 2 para 1,5 em tese não é um recado positivo para o mercado do compromisso do Banco Central muito obrigado obrigado Eduardo Cúculo Eduardo Folha de São Paulo bom dia bom dia a minha primeira pergunta é sobre a inflação de 2015 vocês colocaram ali uma chance de estouro da meta de 99% eu queria saber se o senhor já considera o estouro da meta como um fato consumado se não há mais nada que o BC possa fazer para esse ano e se nesse caso não seria uma situação de se propor uma meta ajustada para esse ano para acomodar esses choques que a gente está tendo a mais o senhor avalia que isso seria uma sinalização ruim para o mercado adotar uma meta ajustada em 2015 e a segunda pergunta é sobre esses eventos não econômicos se vocês nos modelos de inflação e no cálculo na projeção para o PIB como que esses eventos entram o quanto que eles estão afetando ou se esses eventos não econômicos podem afetar ainda mais no segundo semestre atividade ou contribuir para uma desinflação e qual desses eventos econômicos você está considerando mais relevante para esse ano obrigado para fechar esse bloco de perguntas agora a Gabriela Valente do Globo o diretor bom dia eu queria voltar um pouquinho na pergunta do Alonso que para mim não ficou claro esse impacto de dois anos e o BC com esse indicador de que vai continuar a aumentar os juros se a gente pode esperar esse impacto final para mais dois anos e em algum momento no relatório vocês falam que vocês contam com aumento de competitividade da indústria eu queria entender o que é isso se vocês já estão contando com o pano de exportação que vai ser anunciado o que é essa previsão de aumento de competitividade continuamos está funcionando agora voltou a funcionar obrigado obrigado Mário 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 Sérgio o o foco o foco do comitê de política monetário é como já foi dito aqui colocar essa inflação na meta e para isso nós faremos o que for necessário não há nesse momento no comitê qualquer discussão sobre uma hipotética sinalização futura do que deverá ser feito no futuro até porque como eu disse a todos aqui os resultados que nós temos por enquanto são resultados que mostram algum elemento que vai na direção do nosso objetivo mas que ainda são insuficientes então discussões sobre o futuro neste momento na visão do comitê de política monetária é prematuro assim como a sua segunda questão sobre possíveis modificações de parâmetros que norteiam o trabalho do COPOM eu acho que é importante primeiro estarmos seguros de atingir o nosso objetivo e para tanto eu posso lhes assegurar que o COPOM está vigilante o COPOM está agindo com determinação e perseverança para tanto e quando for o caso de se discutir e obviamente se isso é discutido em outras instâncias nós incorporaremos essa discussão mas no momento o nosso trabalho o nosso trabalho está 200% focado no nosso objetivo de trazer a inflação para 4,5% no final de 2016 sobre a probabilidade de que foi anunciada colocada no nosso segundo no relatório do nosso segundo trimestre do resultado no final do ano de 2015 da inflação estar acima do limite superior da nossa meta esse resultado é um resultado que é um intervalo de confiança ele mede uma probabilidade ela evidentemente é elevada eu mencionei a vocês a preocupação que nós temos em relação a transmitirmos para a sociedade que o COPOM fará os seus esforços necessários para que não só esse número se minimize em 2015 mas para que também não haja transmissão desse calombo digamos de inflação para 2016 é nesse sentido que nós estamos trabalhando com vigilância determinação e perseverança e obviamente assim como tivemos alguns elementos que mostraram recentemente em maio e junho uma resiliência maior da inflação poderíamos ter também ao longo do segundo semestre elementos que vão no sentido contrário mas de qualquer maneira o nosso comprometimento é fazer com que a inflação seja a menor possível em 2015 e obviamente a nossa meta seja atingida em 2016 no final do ano eu acho que é importante termos para responder a sua terceira pergunta uma clareza e uma comunicação transparente para com a sociedade sobre o nosso objetivo e nesse sentido é importante que nós cumpramos a meta que foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional sobre os eventos não não econômicos esses vocês sabem são estimativas complexas porque elas necessitam fazer com que esses choques que são choques na confiança que são choques no investimento no programa de investimento de grandes empresas sejam analisados nos seus efeitos de equilíbrio geral para o conjunto da nossa economia e sempre existe um arbitrário sobre a maneira como se constrói esses cenários contrafatuais o que teria acontecido se não tivesse acontecido tal coisa vocês conhecem as estimativas que existem pelos analistas de mercado sobre o papel contracionista de alguns desses eventos as estimativas de mercado variam entre efeitos de menos 0,3 0,4 menos 0,5 até às vezes bastante mais o que mostram só pela essa variância os caminhos diferentes e os cálculos diferentes que podem ser feitos sobre o impacto desses eventos para lhe dar um exemplo muito concreto quando uma grande empresa que responde por uma parcela significativa do investimento em uma grande cadeia produtiva de energia decide cortar um terço do seu capex isso obviamente tem um efeito em cadeia sobre o conjunto da economia em relação a questão da da Gabriela sobre os impactos voltamos de novo a questão de persistência e de inércia eu quero lembrar que esses exercícios são exercícios sempre que procuram ilustrar economicamente com as séries estatísticas disponíveis os efeitos desses choques então eles procuram mostrar quais tipos de choques tem mais efeitos tem mais persistência nós sabemos todos aqui que choques de preço num determinado momento se transmitem através de custos se transmitem através de antecipações para o conjunto da economia o que é importante é ter uma quantificação sobre quais são os choques que tem a maior virulência do ponto de vista da transmissão e os que tem a menor duração em termos da memória das pessoas que reajustam preços e o exercício que nós fizemos é um exercício que mostra que justamente os preços administrados tem talvez a menor duração e a menor virulência mas obviamente sabemos todos aqui somos economistas pessoas experientes que esses exercícios são indicativos o que é importante é que nós sabemos que esses choques estão tendo um impacto sobre a inflação corrente e o que é mais importante ainda é a sociedade ter certeza que o banco central vai agir vai estar vigilante para impedir a transmissão desses choques quaisquer que eles forem circunscrevê-los a 2015 e fazer com que a sociedade entenda que não vai haver a transmissão disso para os preços de 2016 ela tem que estar consciente de que o nosso trabalho aqui é esse é um trabalho para o bem da sociedade é um trabalho para o bem de todos nós aqui porque todos nós afinal de contas recebemos salários e a garantia do poder de compra dos nossos salários em 2006 vai ser através de impedir que os choques de inflação desse ano se transmitem se transmitam para o ano que vem sobre a competitividade da indústria nós temos digamos através do ajuste de preços relativos em curso obviamente um fenômeno conhecido por economistas que é uma melhor efetividade eficiência na alocação de recursos da economia uma clareza maior sobre o custo relativo das coisas e isso também agregado por exemplo a volta de jovens que foram se educar em universidades no mercado de trabalho pessoas que agora estão talvez digamos se aproveitando da possibilidade de utilizar um pouco mais a demanda externa com um câmbio um pouco mais depreciado para exportar esses elementos todos são elementos que de certa forma favorecem um clima onde a produtividade do nosso país pode ter um potencial para aumentar isso obviamente vocês sabem que a tarefa do Banco Central é ser conscrita ao nosso mandato de estabilidade de preços e estabilidade de inflação mas nós observamos também elementos positivos que acontecem na sociedade brasileira elementos positivos no sentido de favorecer investimentos em infraestrutura investimentos que vão aumentar o potencial de produtividade do conjunto da economia elementos que vão reduzir custos que vão reduzir burocracias que vão reduzir digamos os entraves para a atividade dos nossos empreendedores isso não é obviamente o nosso mandato mas nós observamos isso com interesse porque faz com que o nosso esforço aqui de controlar a inflação de colocá-la na meta seja complementado por outras iniciativas em outras áreas do governo favorecendo um crescimento maior um crescimento do investimento um crescimento do produto potencial que tudo isso junto ajuda obviamente o Brasil a iniciar com esse processo de ajuste uma vez que essas fases do processo de ajuste vão estar superadas um novo ciclo de crescimento sustentável e com inflação na meta eu diria aí nos próximos anos o próximo bloco aqui agora vai ser a Marcela da Reuters em seguida o Eduardo Campos do Valor e na sequência a Célia da Broadcast o próximo bloco depois desse a gente vai ver se a gente faz um final ainda tem algumas pessoas aqui se alguém mais quiser se inscrever nesse último bloco sinaliza que aí a gente faz um último bloco com todas as últimas perguntas ok Marcela por favor não está funcionando ah está diretor depois da recente redução na rolagem de swap muitos participantes do mercado entenderam que essa era uma ação para evitar que o dólar cedesse sobre o real num contexto de atividade bem fraca então isso poderia ajudar as exportações do país tendo como pano de fundo também esse aumento contínuo da selic que vocês já reforçaram que pode seguir adiante já que a vigilância e a determinação permanecem eu queria saber se essa avaliação faz sentido obrigado Eduardo o valor econômico bom dia diretor tudo bem minha pergunta aqui é a seguinte você durante alguns momentos aqui diz que o trabalho maior ou bem maior que o banco central pode construir para uma sociedade é a garantia do poder de compra da moeda trabalhando para que a inflação fique na meta eu queria saber o que aconteceu que nós chegamos nesse ponto de estar trabalhando com o IPCA quase dois dígitos o que nos levou a esse momento o que o banco central se tem promissão garantir o poder de compra da moeda o que ocorreu anteriormente como é que nós chegamos nessa situação de perda parece que um descontrole inflacionário que há tempos não se via pelo trabalho desenhado aqui no banco central a gente identificou um problema o que está acontecendo porque agora toda essa vigilância toda essa persistência no combate porque esse trabalho não foi feito de forma anterior o banco central foi pego de surpresa em algum momento o que aconteceu para chegar nesse ponto e que agora está exigindo e por que essa reação agora o banco central está vendo uma janela de oportunidade na qual de fato pode fazer as expectativas não só de 2016 mas convencer as pessoas os formadores de preço os agentes que tem parsing power na economia de passar a adotar 4,5% mesmo como sua referência o que é uma janela de oportunidade nesse momento algo que favoreça esse trabalho da autoridade monetária e essa vigilância e persistência toda agora que não foi vista anteriormente eu tenho uma outra questão aqui que é sobre o PIB potencial como a gente está vendo a economia cresceu zero no ano passado vai ter recessão esse ano pode ser que tenha um desempenho fraco em 2016 como é que o banco central avalia aí qual que é o PIB potencial da economia o quanto a gente vai poder voltar a crescer seja 2016 ou adiante sem que venhamos a enfrentar novamente um problema inflacionário por falta de capacidade de atender um aumento de demanda que quando acontece acontece de forma rápida em outros ciclos nós vimos que a retomada sempre é bastante rápida da economia brasileira queria saber quanto que o PIB pode crescer sem gerar inflação sem que o banco central fique naquele zigue-zague de sobe juros baixa juros sobe juros como é que está a construção como é que está a avaliação de PIB potencial tendo que a gente está vendo agora uma destruição de PIB potencial com redução dos investimentos e toda essa inflação acumulada é um outro ponto que eu ainda não consegui captar direito é com relação a política fiscal o banco central sempre tem essa avaliação de neutralidade e a possibilidade de migrar para a contração sendo que ao longo de 2014 manteve essa avaliação e a política foi claramente expulsionista com resultados negativos sobre o combate à inflação em 2015 porque os efeitos são defasados como é que esse banco central não tem se esse modelo ou se essa avaliação de política fiscal não é um tanto defasada com relação à realidade nesse momento aqui nós mantemos a avaliação de neutralidade está aqui no documento com o risco de ficar contra acionista dentro do horizonte relevante pelo impulso só que já está em fase de uma discussão bastante acelerada de redução ou não cumprimento da meta dos 63,3 bilhões eu entendo que dentro dessa relação de medir o impulso fiscal se a gente sair de qualquer déficit do ano passado para um superávit seja ele não de 1,1 do PIB é um pouco menor você teria um impulso fiscal contra acionista já ou não é bem assim que funciona o modelo obrigado fechar o bloco a Célia da Broadcast diretor me desculpe mas eu acho que o senhor não respondeu a minha pergunta sobre câmbio porque se o BC fala que vai atuar este ano para não deixar que os efeitos da variação cambial passem para os anos seguintes e no mesmo documento fala que esses efeitos podem perdurar por até cinco trimestres em que parte do relatório eu acredito outra coisa eu posso substituir ano de transição que o senhor vem falando e o restante da equipe econômica também por ano de estagflação e uma última pergunta este é o seu último RTI divulgação coletiva obrigado então por partes Marcela sobre a questão das intervenções através de instrumentos do tipo swap como vocês sabem o Banco Central tem sinalizado a relação entre a utilização desse tipo de instrumento e a preocupação com uma estabilidade financeira nós temos reiterado que esse tipo de intervenção não diz respeito a qualquer objetivo de nível de câmbio ele é um instrumento destinado a assegurar a estabilidade financeira de agentes que possam ter passivos que necessitam o que demandam RED nós sinalizamos também quando o programa chegou ao seu término que ele seria renovado em função das condições de mercado e é exatamente isso que está acontecendo sobre a questão do Eduardo Eduardo em matéria da preservação do poder de compra da moeda eu quero lembrar que o comitê de política monetária ele age sempre de maneira técnica em função da sua avaliação do que é preciso fazer em qualquer momento para atingir o seu objetivo que a sociedade através do CMN nos assignou no caso a inflação na meta lembro que nesse contexto o comitê de política monetária começou a apertar as condições monetárias no Brasil em abril de 2013 e inclusive antes através de uma comunicação para o mercado sobre os riscos a partir de janeiro de 2013 alertando justamente sobre a sustentabilidade das nossas políticas naquele momento então de certa forma para responder a sua pergunta não houve ao contrário do que se possa pensar um momento onde nós não estivemos vigilantes sobre as condições e o que se deveria fazer em determinado momento o processo de ajustes de preços administrados ele começou em 2014 então de certa forma ele tem continuado esse ano mas esse arcabouço de ajustes macroeconômicos que nós estamos discutindo apesar dele está sendo materializado agora por outros elementos que estão andando em linha com esse processo eles não nasceram simplesmente recentemente eles foram implementados no seu timing e tempo adequado porque a nossa função justamente é ser vigilante e eu diria que no momento atual mais do que isso ainda essas medidas são ainda mais necessárias no momento onde nós temos que fortalecer os nossos fundamentos para como eu disse nos prepararmos a esse processo de normalização em curso da política monetária das condições monetárias nos Estados Unidos sobre eu acho que aí você fez numa intervenção várias perguntas ao mesmo tempo mas deixa eu tentar então destrinchar o conjunto delas um a um e eu peço depois você me disse eu esqueci algum elemento nós temos sim tido com a desaceleração do nosso investimento um efeito negativo sobre o nosso produto potencial quando quando se passa alguns anos com uma diminuição relativa do esforço de investimento em qualquer país isso afeta obviamente o produto potencial como vocês sabem do país então é nesse sentido que nós estamos agora recriando consolidando os nossos fundamentos aquelas fases do processo de ajuste que eu sinalizei visam exatamente a criar as condições de confiança para a retomada desse processo de crescimento com mais ênfase numa formação bruta de capital fixo mais ênfase em infraestruturas mais ênfase em concessões e com obviamente um mix de motores do crescimento que favoreça mais o capital físico mais também o capital humano a educação é um tema importante nós temos nós somos hoje uma sociedade evoluída somos uma sociedade onde a penetração dos meios modernos de ensino de comunicação é vasta temos que usar isso ou seja o capital humano nosso tem que ser promovido assim como a infraestrutura a educação dos nossos jovens então isso está obviamente está também entre os elementos estratégicos que obviamente vão além da ação do Banco Central mas onde a capacidade de manter a estabilidade de preço a estabilidade macroeconômica é uma condição necessária para que esses esforços de investimento de reformas de melhora da nossa produtividade possam se dar e obviamente aí fazer com que o nosso PIB potencial como você disse possa aumentar vou ser breve sobre a questão da da neutralidade do impulso fiscal temos vários boxes que foram publicados nos nossos RIs eu queria só brevemente lembrar que o cálculo de uma posição estrutural é um elemento que engloba definir exatamente o que é o ciclo verificar dentro do ciclo o que são receitas e despesas permanentes ou atípicas limpar essas séries todas calcular esse superávit esse balanço estrutural na economia e em seguida por diferença de período a período verificar em que zona o impulso se encontra por diferença e o que nós temos dito é que feito esse trabalho todo não são existem vários especialistas que também fazem esse tipo de exercício nós encontramos hoje resultados que são compatíveis com a permanência em uma zona de neutralidade e obviamente caminhando mais adiante estamos dizendo que não é impossível que prolongando-se algumas tendências prolongando-se dentro dessa metodologia nós caminhemos para uma zona de contração no futuro sobre o câmbio Célia eu me desculpo se eu não respondi exatamente a sua pergunta eu lembro que um exercício econométrico é uma coisa nós mostramos no relação no relatório de inflação anterior por exemplo o fato de o efeito cambial de pastru ser menos intenso com o ciclo mais arrefecido o exercício que nós estamos propondo é simplesmente para mostrar que com os dados atuais eles obviamente essa transmissão tem uma duração ela não é instantânea mas também não é digamos infinita então ela tem esse perfil que está descrito no box mas justamente por ter essa transmissão é que nós temos a cautela extra de mostrar que é preciso uma política monetária vigilante para impedir justamente a exacerbação dessa transmissão para horizontes mais longos no sentido de quando se entra na fase que eu descrevi primeira fase do ciclo de ajuste segunda fase do ciclo de ajuste tem um ajuste por preço lembre-se que exatamente nesse momento que quando existe uma situação digamos onde a demanda diminui a pessoa que tem que reajustar preço por conta digamos de algum custo cambial de transmissão maior ela vai pensar duas vezes sobre as condições de demanda vigentes e vai moderar a sua capacidade a sua margem de manobra para digamos transmitir esse tipo de efeito sobre os seus preços porque ela vai obviamente analisar as condições de demanda no seu mercado no seu business e ter digamos mais cautela e mais prudência e é isso exatamente que faz com que uma política monetária vigilante impeça a transmissão desses efeitos de segunda ordem para o resto da economia e isso é muito importante para a sociedade brasileira porque a sociedade brasileira vai ter certeza de que esse tipo de remarcagem que é feito porque as condições digamos permitem ela vai ser digamos muito mais limitada pela ação do Banco Central pela ação da sua política monetária vamos lá gente último bloco agora ah sim as duas perguntas realmente eu tenho que pedir desculpas sobre estagnação nós estamos Célia vendo um processo de estamos projetando uma situação de moderação no crescimento econômico estamos com uma projeção para 2015 de menos 1,1 é uma situação onde existe ao mesmo tempo esses elementos de redução de certos componentes de pressão de demanda mencionei o consumo privado mas eu também acredito que lembre-se dessa terceira fase do ciclo de ajuste onde esse momento onde você começa a ter alguns resultados mostrei a vocês alguns primeiros resultados o índice e confiança do consumidor mostrei o resultado da melhora na conta corrente estamos num momento onde começamos a observar alguns indícios que nos permitem digamos ver o que é esse processo de ajuste em termos de seu desenvolvimento ao longo do tempo e por isso que eu falei de nesse momento ser paciente ser paciente ser perseverante ser determinado porque esse processo exige uma dinâmica que faz com que é só atravessando essa dinâmica na sua integralidade que você realmente consegue os efeitos mais benéficos do reestabelecimento da confiança e ou seja evitar os processos de desagregação e de maior contração na economia por fim sobre a minha pessoa eu agradeço a sua atenção em relação a minha pessoa eu sou um servidor público estarei à disposição do Banco Central do Brasil do meu país até o dia 30 de setembro de 2015 meia noite meu compromisso de assumir a minha função no Banco de Compensações Internacionais na Suíça começa a meia noite de 1º de outubro de 2015 o que for julgado necessário para servir o meu país estarei aqui aposto o que for julgado mais uma vez o que for julgado necessário pelas autoridades do Banco Central do Brasil estarei à disposição ok gente fechando agora o último bloco a gente tem aqui quatro inscritos vai ser o primeiro Antônio Timóteo do Correio Brasiliense na sequência Alonso da Reuters primeiro é o Antônio Timóteo do Correio Brasiliense isso ali da esquerda na sequência o Alonso da Reuters em seguida Adriana Fernandes da Broadcast e fechando aqui os inscritos o Alex Ribeiro do Valor Econômico Antônio por favor boa tarde doutor Avazu aqui à esquerda Antônio Timóteo da Economia do Correio Brasiliense doutor Avazu o senhor tem dito durante essa coletiva que o BC fará o que for necessário para cumprir a meta e também tem tentado transmitir uma mensagem à sociedade brasileira de que tenha certeza de que o BC vai vai cumprir as suas obrigações mas há setores da sociedade que criticam o Banco Central por ter sido leniente nos últimos três anos no seu dever e outros um pouco mais raivosos dizem que o BC enganou a sociedade ao dizer que ia cumprir a meta as metas dos últimos anos e não as cumpriu como é que o senhor avalia essas críticas segundo o BC fazer o que for necessário para cumprir a meta em tese implica em mais altas de juros e muitos tem criticado de que esse aperto esse ciclo de aperto monetário vai quebrar muitos empresários e vai levar o desemprego a taxas muito altas como é que o senhor vê isso a gente tem uma expectativa de aumento do desemprego e um PIB que pode ser ainda mais negativo e por último o senhor falou que começamos a ver indícios de melhora na confiança dos trabalhadores na confiança dos consumidores e em outros indicadores mas outros muitos agentes também dizem que o pior ainda está por vir que seriam ainda pequenas melhoras a gente veria pioras no índice de desemprego no próprio crescimento e em vários outros indicadores como é que o senhor vê isso também é o pior estar por vir ou não já veio é isso obrigado valeu Timóteo na sequência Alonso por favor boa tarde novamente Alonso Soto Reuters o senhor mencionou isto várias vezes mas eu queria tentar entender o melhor e é sobre a persistência inflacionária os senhores tem um box aqui nesse box os senhores falam claramente sobre como uma subida em administrados tem uma menor propagação também sinalizam colocam que no primeiro trimestre de 2015 boa parte dessa elevação que nós vimos de inflação vem de administrados agora em princípio você deveria ter um menor grau de persistência se é o caso queria entender um pouco melhor porque a inflação nesse terceiro trimestre no começo desse terceiro trimestre se tem mantido tão elevada so sticky e se nós deveríamos começar a ver já no segundo semestre uma moderação mais substancial da inflação o senhor falou faz pouco sobre como no segundo semestre podemos ver elementos que vão no sentido contrário queria entender quais são esses elementos e uma coisinha a mais só para insistir no tema dos swaps tem vários economistas no mercado que defendem que o banco central deveria reduzir o estoque dos swaps de uma forma mais rápida aproveitando neste momento no qual o banco central americano o FED ainda não começa o lift off eu queria saber se o senhor comparte essa posição obrigado Alonso na sequência Adriana do podcast diretor eu queria o senhor a palavra que o senhor mais usou aqui foi vigilante as suas projeções no entanto apontam no cenário de referência 4 e meio somente em 2017 e ninguém no mercado e nem na sociedade brasileira acredita que o senhor vai realmente o senhor que eu falo o copom vai conseguir levar a inflação para 2016 4 e meio isso é uma isso está claro não só nas expectativas do mercado como também justamente nos agentes econômicos que o senhor quer mobilizar nesse sentido o senhor acredita que essas expectativas essa ancoragem poderá acontecer em que prazo já que o senhor tem mostrado tanta determinação em dizer que ela vai acontecer que a inflação vai chegar a 4 e meio e também nesse debate todo cresce uma discussão que estava mais lá atrás e voltou sobre a eficácia da política monetária principalmente nesse contexto de hoje em que a gente está vendo um quadro muito recessivo e também um custo muito elevado um custo financeiro muito elevado para o setor público já que esse aumento dos juros impacta muito fortemente o custo da dívida pública e também as críticas enquanto o senhor fala aqui tem governadores tem várias pessoas no mercado na sociedade criticando o banco central é um pouco complemento ali criticando essa dosagem do alta de juros que não tem surtido o efeito necessário obrigado Adriana para fechar o Alex do valor econômico minha pergunta é muito o que Adriana acabou de perguntar no fundo é se a estratégia do banco central é crível dado que tem uma avaliação que está se disseminando de que a estratégia vai levar a uma queda tão forte do PIB que é politicamente insustentável e aí a gente teria a cada cada vez que o banco central força no curto prazo você não teria uma resposta em juros mais longo as pessoas acreditam que o banco central vai ser obrigado a desistir em determinado momento porque a estratégia é demais e o banco central não utilizou o que se chama de convergência ótima de uma estratégia ótima de desinflação a segunda questão é insistir na questão fiscal a gente está com uma discussão sobre redução de meta fiscal já está aí o mercado já não acreditava nisso e o governo agora começa a discutir a gente está vendo notícias em todos os lados indicações e a pergunta como isso afeta o trabalho que os senhores estão fazendo aqui para colocar a inflação na meta o terceiro é sobre o hiato do produto eu queria um esclarecimento se eu entendi a visão do banco central é que o hiato do produto não está abrindo tanto porque como o investimento caiu bastante a gente está com um PIB potencial menor agora é isso? Bem, então sobre os quatro últimos comentaristas primeiro Antônio sobre críticas esse processo Antônio para o banco central sobre a sua atuação receber julgamentos críticas é um processo natural eu acho que existem avaliações como você mesmo colocou de diversos horizontes mas nós temos aí desenvolvido e o comitê de política monetária tem mostrado que o trabalho dele é um trabalho técnico é um trabalho que utiliza as melhores informações possíveis para atingir o objetivo para o qual ele foi mandatado pela sociedade e via o comitê o 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 de termos a paciência a perseverança para conduzir de uma maneira independente e apesar obviamente de críticas que são algo natural na nossa sociedade democrática sobre a maneira como as pessoas avaliam esses resultados o que eu posso dizer é que nós estamos como eu indiquei num processo onde alguns indícios estão aparecendo de que o processo de ajuste está caminhando na direção correta são ainda indicadores que nós não consideramos suficientes como eu indiquei também e que por conseguinte necessitam a permanência de uma postura vigilante da política monetária por todos esses motivos que os colegas aqui de vocês a Célia mostraram sobre os riscos que ainda existem para impedir que uma inflação elevada em 2015 se transmita para 2016 eu acho que é preciso estar muito atento a sociedade brasileira tem que estar compenetrada dessa tarefa essencial que o seu banco central está desenvolvendo para que o nosso país retome um patamar de inflação na meta no ano seguinte e vocês veem que temos resultados que começam a ser satisfatórios no médio e longo prazo porém é importantíssimo que esses resultados de médio e longo prazo se transmitam para esse curto prazo para que a sociedade tenha certeza sobre qual vai ser o seu horizonte de planejamento no curto no médio e no longo prazo a sociedade eu digo as famílias os empregadores que possam nortear o seu planejamento e as suas decisões em função dessa ancoragem e isso necessita paciência necessita perseverança não é simplesmente ocasionalmente chegar-se a um resultado e declarar-se que por ter chegado num determinado momento nesse resultado isso significa que o seu trabalho está terminado não é um trabalho de todos os dias é um trabalho de determinação e de perseverança e nesse sentido eu descrevi a vocês que existem fases nesses processos de ajuste a determinação exata das fases temporalmente vocês entendem que é um exercício complicado existem coisas que podem avançar um pouco mais rapidamente e outras que necessitam um tempo maior de ajuste mas podem ter certeza que nós estamos progredindo através dessas fases em alguns momentos mais na segunda fase que é ajustes de preço em outras nós estamos em ajustes de quantidade mas que certamente com paciência com perseverança nós vamos sim atingir esse objetivo para o bem da sociedade brasileira e para fazer com que haja essa retomada de um ciclo virtuoso de crescimento sobre a questão do Alonso de persistência eu indiquei que de fato por este exercício estatístico e eu aconselho talvez aí um diálogo mais detalhado entre você e as nossas áreas técnicas o que nós estamos aí medindo é a memória estatística dessas séries e o que elas indicam sobre o choque e a persistência desses choques e de fato o que nós observamos é essa menor transmissão do choque de preços administrados sobre a inflação a persistência da inflação no prazo mas é uma indicação apenas de que eles a explicação é possivelmente de que eles tenham uma difusão menor que eles tenham digamos uma capacidade de indexação sobre outros setores menor e esse é o resultado que obviamente é submetido à discussão de todos dos analistas dos economistas e de vocês sobre a questão do nosso programa de de rede eu diria que como eu disse nós sinalizamos o término desse programa e sinalizamos que a sua utilização e a a rolagem desses instrumentos seria feita em função de condições de mercado condições de mercado significam que no futuro saberemos que tipo de estratégia será adotada em função de desenvolvimentos que nós não conhecemos ainda como vocês mesmo devem ter observado nas últimas duas ou três semanas as hipóteses no cenário internacional sobre os momentos onde haveria uma probabilidade maior de uma decisão de lift-off do Fed variaram imensamente então mais uma vez temos que ter prudência sobre tudo isso e mais uma vez reitero a melhor maneira de o Brasil como país estar preparado para isso é termos fundamentos sólidos é fazermos exatamente o que nós estamos fazendo em matéria de fortalecimento dos nossos fundamentos e da nossa política macroeconômica sobre o fato de haver um ceticismo Adriana um ceticismo sobre a capacidade de atingir a meta de 4,5% no final de 2016 Adriana eu acredito que eu lhe mostrei como esse sentimento de ceticismo mesmo que ele ainda exista ele evoluiu significativamente para os horizontes mais longos 17 18 e 19 ao longo dos últimos 3 meses sendo que ele evoluiu favoravelmente ou seja o mercado hoje dizendo que as expectativas de inflação estão cravadas em 4,5% em 18 e 19 estão em 4,75% para 17 então isso já significa que mesmo esse ceticismo tem evoluído tem mudado o que eu tenho dito é que isso para o curto prazo que é o ano de 2016 ainda não nos parece suficiente e ainda precisa ser trabalhado tem a ver com a discussão que nós tivemos sobre persistência inércia tem a ver sobre os elementos o balanço de risco que eu sinalizei para vocês e tem a ver sobre a maneira como várias pessoas podem ter projeções de inflação para 2016 que tenham parâmetros diferentes modelos diferentes etc mas o caminho de ancoragem das expectativas para 4,5 está como eu sinalizei em curso e estamos sim obtendo alguns resultados interessantes mesmo que para 2006 eles ainda não sejam suficientes o mercado acredita na determinação perseverança mas ele avalia que não tem mais tempo para o BC colocar essa inflação em 2016 no centro da meta quantos meses Adriana nos separam de junho de dezembro de 2016 bastante então eu acredito que teremos ainda oportunidade eu acho que é um diálogo construtivo eu queria dizer que vocês veem pela qualidade do nosso diálogo aqui sobre temas que são temas complexos temas de inércia temas de expectativas temas da relação entre a formação de expectativas e os modelos de projeção no inflation forecast targeting regime isso são debates de alto nível que engrandecem o país nós estamos aqui discutindo exatamente de elementos analíticos que permitem ter opiniões diferentes sobre essas projeções o que nós aqui como autoridade monetária temos a responsabilidade de fazer é exatamente o que nós estamos aqui discutindo as nossas projeções discutindo os elementos que formam o balanço de risco dessas nossas projeções o que nós achamos que tem que ser o nosso trabalho de colocar a inflação na meta e os nossos objetivos mas perfeitamente factivo que nós nos reencontremos daqui a um certo tempo e que em relação ao ponto que você levantou de ceticismo do mercado isso tem evoluído assim como ele já evoluiu para 17 18 e 19 tá bom isso obviamente em função last but not the least da ação determinada da política monetária nesses últimos meses isso não acontece simplesmente porque existe uma declaração sobre intenções isso existe porque a política monetária está agindo ela está vigilante e agindo então isso faz parte do processo de melhora das expectativas sobre o custo financeiro para o setor público eu já lembrei que com a melhora das expectativas na curva no médio e longo prazo isso tem um efeito muito positivo sobre o custo de financiamento do governo e particularmente do tesouro nacional o tesouro nacional não se financia no overnight existe esse benefício de que a ancoragem de expectativas em horizontes mais longos faz com que os agentes econômicos possam se beneficiar dessa ancoragem e finalmente sobre Alex a estratégia do Banco Central e o fato de se propor talvez um processo de convergência para a meta que seja mais suave eu lembro que como assim como disse a Adriana os resultados que já estão sendo estão aparecendo para os horizontes de mais médio e longo prazo mostram que essa vigilância que tem sido mostrada pelo Banco Central essa determinação tem já surtido efeitos muito positivos no médio e longo prazo necessita trabalhar agora para justamente termos essa discussão que nós estamos tendo aqui através de vocês com outros agentes econômicos para que haja uma maior compreensão sobre os mecanismos de transmissão da ação da política monetária e que para a convergência se dê em horizontes mais curtos evidentemente sobre aí o seu segundo ponto de revisão da meta fiscal nós no comitê de política monetária trabalhamos com o resultado fiscal que obviamente como eu expliquei nós retransferimos para identificar a ideia do que é o impulso estrutural nós trabalhamos com os dados disponíveis com as informações que existem e se há uma mudança nessas informações nós obviamente estaremos imediatamente com o trabalho de revisarmos as nossas hipóteses o nosso conjunto de informações para obviamente traduzir esse novo conjunto de informações em novas projeções mas no momento nós temos a perfeita digamos confiança de que o que está sendo anunciado os esforços que estão feitos para que esse elemento importante do processo de ajuste faça parte desse arcabouço que eu sinalizei como importante para a estabilidade e a percepção de risco do país ou seja uma economia ajustada uma economia que faça fortaleça os seus fundamentos para enfrentar esse momento internacional de normalização e que ao mesmo tempo fazendo isso fortalecendo os seus fundamentos cria as condições para um ciclo virtuoso de mais investimentos de mais crescimento de mais produtividade um ciclo mais forte de retomada do nosso crescimento no horizonte próximo é isso a mensagem que nós queremos passar a mensagem de que a contribuição para esse processo de crescimento do Banco Central a melhor coisa que nós podemos fazer para o bem da sociedade é colocar a inflação na meta de 4,5% no final de 2006 essa é a nossa contribuição para o crescimento futuro do país é o nosso mandato e assim o faremos com determinação e perseverança agradeço a todos e até a próxima obrigado gente obrigado a todos